Olá! A constelação familiar, ela traz algo muito essencial, que é o olhar à nossa ancestralidade. Identificamos o quê? Que sem os nossos ancestrais não haveria vida. E os nossos primeiros ancestrais são o nosso papai e a nossa mamãe. Então, por aqui, nós observamos que se quisermos ter força para a vida, temos que olhar para a nossa origem. Quando nós olhamos para a nossa origem, nós fazemos uma desidentificação para não repetir padrões, porque isso nos causa muita dor quando repetimos padrões de sofrimento em nossa vida. Então, a constelação vem com grande sucesso, trazendo esses cortes e esse entendimento. Estaremos discutindo isso, eu e Michele Venier, num workshop sobre constelação familiar. E este é um evento 100% gratuito e online. E para participar, é só clicar no link da Bill no Instagram ou no link na descrição deste vídeo e entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Assim, você vai ficar sabendo dos dias e os horários dos nossos encontros. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos com você. Nos vemos lá. Gratidão!